E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu tô aqui com a Mayara hoje. Eu achei, na verdade, e a Mayara topou, né? Porque a Mayara, eu falo pra ela, ela topa. Topa tudo. Eu achei uns quizzes no site Wizarding World, que é o anti-Walkermore, né? E aí eu achei alguns quizzes que falam sobre Harry Potter e a gente vai tentar fazer os quizzes aqui. Assim, adendo, eles são em inglês. E eu não sei o que tá acontecendo, que não tem o meu tradutor aqui pra dar uma facilitada, sabe? Mas também, ó, vocês vão ver a gente aqui sofrendo pra traduzir em inglês e também tentando responder a do Harry Potter. Tem que solidarizar. De repente, paga aí um Open English pra mim. Queria mandar um beijo pra Vivian. Um beijo, Vivian, você que você tá assistindo esse vídeo. Que cara da Vivian. Você vai ficar orgulhosa. Sofira com a gente. Mais comigo do que com você, né? Você ainda era aplicada. A gente ficava cantando, só. Ou lendo o livro por cima do livro de inglês. Por baixo do livro de inglês. É, esse era você, né, amor? Esse era eu. Tem vários aqui, eu tô gravando a tela pra vocês verem junto com a gente. A gente vai escolher qual que a gente quer fazer. Eu vou deixar o link do Wizarding World aqui embaixo. Se vocês fizerem uma conta também nesse site, que é o antigo Pottermore, vocês conseguem fazer o teste das casas pra saber qual é a sua casa de Hogwarts. Nem sempre dá certo, né, amiga? Nem sempre dá certo. Esse site é meio louco, hein? Bom, vamos escolher? Calma, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Deixa o seu comentário aí. O que você acha do vídeo? Exato. Você gostou? Não gosto, que pena. Assiste outro. Assiste outro. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Esse eu acho que não vai dar, porque ele é de coach. Coach não. É. É. É que eu gosto disso. É que eu... É que eu... Ah, eu acho que vou fazer um negócio. É, pra você falar as frases do Cedrico. Tem esse de dragões, que a gente pode tentar. Tem o de Halloween, de Hogwarts. Acho bem legal. Tem esse de Lego, mas não... Se você ganhar, você ganha o Lego. Nossa, mas se for nessa, né? Tem esse daqui, que é de fantasmas, do Flitwick, do... Você lembra do discurso do Neville no Relíquias da Marnese, que é pra fortes, né? Gente. Esse do Scorpus Malfour, que a gente nem vai entrar no quesito de criação amaldiçoada aqui, porque senão vai sair treta. É, professores de defesa contra as áreas e desastrevas. O que é Privat mesmo? Privat! Não é Privat. Eu sei. Não é a rua dos alfineiros? Privat. Alfin... Ah, eu sei que alfineiros é Privat. Alfineiros. Nossa, muito boa do que o que é esse tipo. O que é o mais difícil quiz sobre o trio de ouro? Esse chamou atenção, né? Vamos desse, então. Vamos desse. A gente não faz nada. A gente sabe, mas aqui em inglês dá uma dificultada, vai. Dá, total. Let's get started. Tá. Será que é muito difícil? Peraí, vamos lá. O que o Rony chamou a Hermione depois do Charms Class... O que é Charms Class? Feitiços. Ah, da aula de feitiço. É, do... Que fez ela chorar. Ah, do primeiro filme. Hum... Uma ideia de tornar um pouco... Inglês. Porque, ó... Eu acho que é pesadelo, não é? Aquela menina é um pesadelo. Loser não foi. Eu só consigo lembrar do filme. É por isso que ela não tem amigos. Sim, é por isso que ela não tem amigos. Aquela menina é um pesadelo. Ele fala alguma coisa de tipo. Eu acho que ela sabe tudo. An insufferable... Know it. Know it all. Ou a try hard, a loser, ou a nightmare. Eu acho que é tipo, uma incrível... Hum, uma incrível sabe tudo. Eu acho que é. Eu acho que é esse. Oh my God. Eu acho que no filme ele fala nightmare. Aquela menina é um pesadelo. Eu já vi ele falando pesadelo. Tá, vamos no seu. Eu vou nesse. Eu acertei! Nossa, não. Fala sério. Tá, vai. Não, tudo bem. Próxima. Noite, o Harry, o Rony e a Hermione se encontraram com um troll gigante. Quantos pontos eles ganharam pelo seu esforço? Cinco pra cada um. Não, cinco cada. Mas a Hermione tirou cinco. Não, ela tirou mais? Eu acho que ela tirou mais. Não, amiga. Cinco pontos da mesma hora que a Hermione. E pra vocês dois, cinco pontos. Serão acreditados. Então eu acho que é pegadinha. Eu acho que é cinco. É cinco. Porque daí... Ah, entendi. Você tem certeza. Então, mas aqui tem 45. Não, 45 não é nem ferrando. Tá sendo aqui pra reproduzir. Correto! Em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Tá, tá. Tô lendo agora. Tô lendo agora. Que é a Hermione... Não cheguei no Christmas. Eu também não cheguei no Christmas. Da Harry e a Rony de Natal. Eu acho que não é um desses dois aqui, não. Não, não é o Bisbiroscópio. Não é o Bisbiroscópio. Eu acho que é a chocolate da Rene Dux. Eu também, porque tem toda a treta lá do Natal, né? Eu acho que é a chocolate da Rene Dux. É, ou é isso, ou é Homework Planners. Mas eu acho que é o Rene Dux. Eu vou no Rene Dux e Rene Dux. Ai, amiga, eu tô achando que é... Eu tô achando que é... Por causa dos noms. Por causa dos noms. Eu acho que é isso. Mas se for o Rene Dux. Não, não é o Rene Dux. Sabe por quê? Porque ela deu o chocolate da Rene Dux pro Harry. Eu acho que abriu a porta. Peraí, se peraí. Jeová. Jesus. Você pensou? Então a gente tinha abrido a porta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que bate na porta. Só que a porta não abriu. Eu não ia parar aqui. Eu não abriu nada. Nossa. E eu disse o que? Rene Dux. Rene Dux. Rene Dux. Eu acho que foi o... O Planners. O Planners. Porque no aniversário do Harry, ela deu o chocolate da Rene Dux. E aí até ele falou assim, ah, ele nem se empolgou com os chocolates. Porque... Porque ele tava de bode. Porque ele tava de bode, é. Então vamos desse. Vamos? Você vai confiar em mim? Confio, amiga. A palavra precisa de dar um mútuo. Correto! Nos livros... Porque a gente tava falando dos filmes até agora, né? É. Quem era o primeiro a ser sorteado... Ah, pras... Pras Houses. Hermione. Tenho certeza absoluta. No filme, é. Hermione Granger. No filme, ela é a primeira. Ron Weasley. E Harry Potter. O Harry é o último. Não, eu acho que o Ron é o último. Porque eles falam primeiro o sobrenome e depois o nome. Entendeu? Eles falam assim, Granger Hermione. Nos livros. Nos livros eles falam Granger Hermione. Mas o primeiro então foi Hermione, de qualquer jeito. Ele já foi o primeiro. Concorrendo! A gente parece o Dumbledore. Quando o trio tá falando sobre as... Relíquias da Morte. As selíquias da Morte. Qual relíquia o Ron fala que ele gostaria de ter? Eu acho que é a... The Wilder One. É, eu acho que é a varinha das varinhas. Quase certeza que é a varinha das varinhas. Porque a capa da invisibilidade, o Harry já tem uma capa da invisibilidade. É, ele poderia... É, é uma coisa que não é difícil de achar. Sim, e a pedra da ressurreição eu acho que não é uma coisa que o Ron queria. Porque, tipo, é... É, eu poderia até querer, mas, tipo, não é tão forte assim quanto pro real, eu acho. Eu acho que é o poder. Eu acho que é a varinha também. Correto, meu bem. A dança da vitória. A dança da vitória. Isso aqui é nomes, né? Eu acho que é. Quantos nomes o Ron conseguiu quando ele recebeu os resultados? Não foi 10. E não foi 9. Eu tenho certeza disso. Tenho quase certeza. Tá bom, 8. Tá, vamos no 8. Mas se for 7, amiga. Não, se for 7, a gente joga pra Deus. Você fala assim, Deus, eu enjei, mas na próxima eu vou acertar. Sim. Incorreto, 7. Não, tudo bem, um número 1. Um número 1. Um número 1. O errado é a gente jogar um 9 e um 7. Qual foi as matérias que os dois, o Harry e o Rony, ficaram, tipo, falharam, né? Ah, falharam. Poções. Poções. Eu acho que é Poções e Adivinhação. Eu tô vendo a verdade que é esses dois. Sim, História da Magia e Adivinhação. Não. É História da Magia e Adivinhação, sabe por quê? O Poções, ele foi, eu acabei de falar, ele passou. É, porque os looks do Rony aceitam um satisfatório. Um satisfatório. Eu acho que é esse último, então. Eu acho que é esse último também. É História da Magia e Adivinhação. Correto! Em Harry Potter e... Ai, criança amaldiçoada. Em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, qual do trio de ouro... O Albus. Em quem do trio de ouro, o Albus, se transforma depois de tomar a Poção Palissuco? A gente podia cancelar esse livro. Nem me lembro, mas eu acho que é o Rony também. Eu tenho quase certeza que é o Rony. Ai, não tem... Será que não é o Rony? A Hermione não foi, eu tenho certeza. Não, a Hermione não foi. Agora, entre o Harry e o Rony, eu não sei. Mas eu acho que é o Rony. Vamos de Rony, então. Por que que tem muita pergunta do Cursed Child aqui, vai? Correto! Depois de escapar... Bill é o Gui, né? É. Depois de escapar do Gui e da... Do... Do casamento da Gui e da... Do Gui e da Fleur. Depois de escapar do casamento do Gui e da Fleur. Onde em Londres a Hermione e o Harry... A Hermione leva. É, leva o Harry e o Rony. É num lugar bem famoso lá de Londres. Eu acho que é... Não é Brooklyn. Brooklyn tem uma ponte. Eu acho que é. Eu tô entre Tottenham Courthold e Leicester Square. Lembra é Times Square. É, e tem uma time e meio Times Square. Vai. Ai, Tottenham Courthold. Eram os dois que eu tava em dúvida. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, já lemos. Já lemos, afresco aqui. Onde a Hermione e o Rony esperam pelo Harry. Tá, a gente sabe que em Prisioneiro de Azkaban ele fica tipo uma par de tempo lá no Beco Diagonal. Ele conhece o Beco Diagonal de Quartes Sateado. Será que é no Caldeirão Furado? Eu tô entre Caldeirão Furado e Flores... Espera aí, eu não entendi direito a Prisioneiro de Azkaban. É que eles confundem, é que eles vão muito no Beco Diagonal, eles vão muito no negócio. Todo livro tem um Beco Diagonal. Vamos, vai. Qual que a gente vai? Vai. Ai, qual que era? Flores Hale do Ice Cream. Hermione Neary. Ah, a gente acertou 60%. Quase. Isso é um passa. A great attempt to add a drink, please. But there's still more to learn about. From Harry and Rony. Tá, vamos mais um. Não. Ai, não. Não vai. Não vai ter como. Dragões também não, porque não dá. Não dá. Halloween. Não sei. Não, esse não. Não, esse? Não, esse daqui não. Tá. Eu dou o meu discórdio. Professor Contra as Artes das Trevas. Você quer desse? Eu tô gostando, eu acho que eu gosto desse. Então vamos lá, a gente é boa nessa matéria. A gente vai fazer o quiz dos professores sobre a defesa contra as artes das trevas, que sempre muda a cada ano e tudo mais. Então vamos, né? Nós somos auroras. O que o professor Quirrells... O que a sala do professor Quirrells... Cheira. Não é... Será que é alho? Alho, alho. Por causa do vampiro. Por causa do vampiro. É alho. Certeza? Um morro, sei que o vampiro. É. Uai, a gente não sabe? Se a gente acertou ou não. Ai, meu Deus do céu. A gente não sabe se a gente acertou ou não. Tá, a gente vai seguir só no final. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, vai. O professor Lockhart... Ah, ele dá pros alunos um quiz, assim, meio... Eu não sei o que é mesmo, é tipo... Incomum. Incomum, isso. Perguntando pra eles qual é a sua cor favorita, que é lilás. Lilás. What is it? Lilás. Lilás. Não tem nem o que a gente falar. Lilás. Ai, eu fiquei com raiva que não mostra. O que a gente errou. Qual a primeira criatura mágica das trevas lá, que o professor Lupin introduz na classe? A capa? Red cap. A gente já leu esse. A gente já leu esse. Eu vou te falar. Eu sei que Rikin Punk, ele mostra. Esse eu lembro, assim... Mostra, que ele tá na prova. Eu acho que capa, não. Porque eu acredito que o capa, ele ia mostrar depois. Ah, não, ó. É o bicho papão. Bogar? É. É o mais importante que tem que mostrar. O filme é o primeiro. Mas é, no filme é o primeiro porque ele é o mais importante que tem que mostrar também. Eu acho que foi esse. Será que não foi esse? Ele começou com o bicho papão? Tá, vai. Qual que... É bólgar? É. Bólgar é o bicho papão. É o bicho papão. O que foi... O que o Olho Tonto Mude... Cat Phrase. É a frase dele. Ah, tá. Constante vigilância. A editora Rocco falou que era vigilância constante. Vigilância constante. Alô, editora Rocco. Um beijo. Ah, qual foi o livro que a professora Umbridge insistiu para os alunos... Esse aqui, ó. Defensive Medical Theory. E o que foi as leis que a professora Umbridge começou a criar around Hogwarts? Eu acho que é Educational Decretes. É Decretos Educacionais. Eu esqueci como é que era em português. Eu acho que é Educational Decretes. Eu também acho, vai. Vamos nesse, vamos nesse. A gente não vai saber se tem a série que é o nome mesmo. Professor Snape finalmente pega o cargo que ele sempre quis, né? Que é o posto de Professor das Artes das Trevas. Em qual book? É o... Half-Blood Prince. Exato, porque daí entra o Slughorn. Esse eu tenho certeza, pelo menos. Graças a Deus. Half-Blood Prince. Ah, tá. Ah, é? Porque não, é porque no Death Hallows... É, é só mencionado. Eu sei, mas é porque daí os Comensais da Morte começam a pegar os cargos. Ah, eu lembro agora. Eu acho que é o Alecto. Eu acho que é o Alecto também. É um desses. E qual? O Amexos. Ah, que legal. Era a Amício. Erram. Ou é Advanced Dark Arts. Ou é Dark Arts. É. Ou é... Ou é... Ou é Artes das Trevas. Ou é... Eu acho que é Advanced. Não, não, mas eu não sei. Não, eu também não sei. Eu nem lembrava disso. Imagina, eu li... Eu li Relíquias da Morte faz mais de cinco anos. Pode ir? Pode, vai. Será que esse é o último, não? Pôs! Mas tem Fantastic Beasts aqui também, gente. Não tem psor, tá? Em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, o professor Dumbledore ensina para o Newt Scamander sobre... Bicho-papão. Isso. O All's Need's Fear. Ah, qual é o medo do filme? To work in the office. Sim. Ai, é tão fofinha essa cena. Que ele tem medo de... Tem certeza essa cena no filme? Tem. É, no filme só mesmo. E da letra aparece o negócio lá. Sim. E a gente não entende... Eu compartilho muito esse medo do Newt, né? Sim. Eu também. Ai, mostrava qual que é... Top of the class. Isso é o rol dos irmãos. A gente foi muito boa, então. Well done, Cleva. A gente tirou nove de dez. Tá mais um, tô mais um, tô mais um. Tá mais um. Qual que a gente vai fazer? A gente vai com um rapidão aí. Tá, qual você quer fazer? Esse é o primeiro ano de Forbidden Forest Quiz. O primeiro ano de Forbidden Forest Quiz. O primeiro ano da Pedra Filosofal. Vamos desse, então. Do livro ainda. A gente assistiu, a gente assistiu o filme. Qual é os nomes do... Ah, mas isso é fácil. É Petúnia e Vernon. É porque é Walter. É, Walter é maior e melhor. Mas é Petúnia ainda. É. Vernon. Correto. Claro que tá correto, meu amor. Você tem que ser... Quem fala pro Harry, ele é um bruxo. Ah, mas eu sei que tá muito fácil. O Vius Hagrid. O Vius Hagrid. Não tem nem um... No trem de Hogwarts, o Ron introduz o Harry para... Chocolate Prox. É. Sacos de chocolate. Go ahead. Nossa, mas esse tá muito fácil. Vai ter que fazer outro. Aqui, ó. O Chapéu Seletor escolhe a Gifnória pro Harry. Mas ele também considera... A gente tá muito fácil. A Gifnória. A Gifnória. A Gifnória. A Gifnória. A Gifnória. Qual classe o Severo Snape teaches? Potions. Potions. A Gifnória. A Gifnória. Mas como é que eu falo isso? Remembrou. 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 Qual... Qual posição no quadribol o Harry termina o jogo... For a Gifnória. Ih, agora tem beleza. Keeper. Batedor. Batedor. Bater. Seeker. É que esse aqui é porque tá bem goleiro. Ai, que perfeito. Goleiro. Ué, a gente tá em inglês. Ué. Qual feitiço o Rony usa no troll in the dirt... Pra bater no troll lá, não sei o que. É... Wingardium Leviosa. Será que é isso? É isso, ó. Com o clube. His own clube. Caber. Wingardium Leviosa. Ah, qual peça do xadrez o Rony choose to play as? É... É knight. É knight. Cavalo. Cavaleiro. E finalmente, qual... O Dumbledore fala pro Harry. O Dumbledore fala que ele vê no experimento. Ah, é. Socks. Socks. Meias. Meias. Socks. Meias, meias. Certeza. Então, bora. Um par de meias novas. Mas com certeza ele não vê isso. Everybody. Socks. 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 De 10. We... You're a quizard. You're a quizard, hein? Congratulation. Congratulation. You've got top marks. Chega. Depois a gente faz mais, tá bom? Tá bom. A gente volta pra fazer mais. Gostei desses quizzes. Eu também gostei. Eu não esperava que fosse tão bom. Sim. E tá vindo direta a fonte, né? Direta a fonte. Aí se fala que você é bom, você é bom. Exato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar os quizzes que a gente fez aqui na descrição pra vocês. Façam também. Deixa aqui nos resultados. Se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. E compartilha com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, ma'am.